Fala os antenados e antenados, beleza galera? Vou estar passando para vocês um hacker que eu descobri, entendendo o algoritmo do YouTube galera, bem simples, bem fácil de ser feito, por isso que é importante você se inscrever no canal, apoie o canal, então assim, é uma coisa bem simples de ser feito, eu não vi nenhum youtuber fazendo isso, foi uma coisa que eu descobri, que deu certo para mim e vai dar certo para você também, beleza? Bora lá para o nosso vídeo? Então galera, esse aí é o vídeo que eu fiz o hacker e deu certo para mim, ganhei bastante visualizações e escrito com ele, então assim, eu já deixei algumas coisas prontas, né? Então vamos lá, aqui no bloco de nota, já deixei algumas palavras-chave, depois você pesquisa certinho suas palavras-chave, para você estar colocando no seu vídeo, aqui eu vou criar uma layer de texto, assim, eu copiei ele e agora vou colar, colei ele ali, vou redimensionar, já tinha colado, mas aí eu vou jogar fora aquele outro, vou só ficar com aquele outro, então as minhas palavras já estão ali, a palavra-chave eu já copiei em cima da imagem, porque o YouTube ele entende o que está escrito na sua imagem também, né? Isso daqui é thumbnail, né? Então eu vou colocar algumas palavras-chave oculta, estou usando o Photoshop, é o meu canal, estou abrindo o meu canal, esse aqui, esse vídeo que eu estou falando para vocês, ó, 3.700 visualizações, ou 3.674, tenho 150 inscritos fazendo esse hacker, aí a impressão que eu tenho aqui, dele, não é o tanto de impressão que eu tenho, vamos lá ver o alcance aqui, ó, a impressão, 41.900 impressões, ou seja, o meu, a minha thumbnail foi mostrada 40 mil vezes, então galera, é muito importante você estar fazendo isso aí, então assim, já, só essa dica já valeu um like, hein? Vamos lá, então eu vou fazer o seguinte, eu adicionei lá a minha, layer, né? Ctrl J, adicionei minha layer, essas são as palavras, é só para exemplificar o que eu estou querendo falar para vocês, então você vai fazer desse modo aqui, na sua thumbnail, também no seu banner também, ah, e falando em banner também, eu tenho um outro vídeo que é para você fazer o SEO também, offline também, é muito bom também, então é importante você estar olhando o outro vídeo, que é complemento desse vídeo aqui também, então eu fiz, é, do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, eu também fiz offline também no vídeo, e fiz também na minha thumbnail, mas aí você tem que entrar em propriedades, aí uma, aí uma outra coisa, eu vou deixar nos cards finais desse vídeo, tá? Então assim, eu vou achar um lugar bacana para estar colocando eles, palavras, palavras-chave, as tags, aí agora eu vou dar uma, agora eu vou estar mostrando para vocês o vídeo, para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando para vocês, eu vou tirar o som, vou deixar sem som aqui, mas esse é o vídeo que eu estou falando para vocês, que é importante vocês verem o outro, é muito importante você estar olhando esse vídeo aqui também, então assim, é, o que eu estou explicando é colocar a tag dentro do seu vídeo, e também colocar a tag dentro da sua thumbnail também, então um é complemento do outro, eu vou deixar lá no final também, nos cards finais deles, agora vamos lá para o nosso vídeo aqui, então assim galera, aqui a gente já está com o nosso texto, aí eu vou colocar uma outra cor, vou colocar um preto, vou estar mudando para um preto mesmo, vou estar selecionando ele, e agora aqui é a mágica, você está vendo aqui no cantinho, do lado direito, você vai deixar invisível, mas não invisível, só para os nossos olhos não conseguirem enxergar, está vendo, mas o texto está ali, o YouTube ele entende, quando tem pessoa sorrindo, pessoa triste, pessoa feliz, quando tem animal na sua thumbnail ele entende, quando tem um telefone ele entende, então também a partir dessa métrica, o algoritmo ele lê a imagem, então se você colocar ocultamente, ou se você colocar palavras ocultas na sua thumbnail, no seu vídeo, e palavra oculta também lá no seu banner do seu canal, automaticamente o YouTube vai estar lendo essas palavras-chave também, então é por isso que eu deixei elas aí, e aí assim, e depois desse vídeo eu estou fazendo em todas, aqui eu só dei um CTRL I para ver o que está acontecendo ali, para ver se eu consigo enxergar o que está acontecendo, mais um, está tudo ok, não tem nada assim de anormal, então, para vocês estão vendo, a tag está ali, está vendo, a tag está aqui, no CTRL I a tag está aqui, então isso é mais ou menos o que o YouTube vai enxergar, a gente não consegue enxergar, mas o YouTube enxerga, então cara, é assim galera, deixa aquele seu like, compartilha, se inscreva no canal, vamos crescer junto, porque é muito difícil, né, canal pequeno crescer, então eu não apoiando o outro, vou se ensinando, dando uma dica para um, eu dando uma dica para outro, então a gente vai crescer junto, e eu acho que essa dica que eu dei aqui, já vale já a sua inscrição nesse canal, que é muito importante a sua inscrição para estar apoiando o canal, galera, um inscrito para mim faz uma diferença muito grande, que vocês não tem noção, eu comemoro cada inscrito que eu ganho no canal, eu saio comemorando, então galera, essa dica aí já valeu, né, já valeu a sua inscrição, está vendo, então lá, esse é o hacker, está vendo, você não consegue enxergar nada, mas as palavras-chave estão dentro da sua imagem, eu fiz isso nesse vídeo, e deu muito certo, eu fiz isso no short também, tem um vídeo também, como editar short no PC, né, esse short, e eu consegui pegar mais de mil visualizações com esse short, galera, então foi o vídeo de hoje, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho